E a questão de um domínio físico ali, assim, olha, eu não era o mais rápido, eu não era o mais forte, mas eu tinha um controle corporal, uma coordenação mesmo, o motor a mim ali, que eu sempre senti que, assim, eu podia não saber fazer certa coisa, mas eu aprendia muito rápido, eu conseguia me adaptar muito rápido. Então, esses dois pontos aí pra mim, eu vi, comparando com os meus rivais, que, assim, olha, me dá uma chance de tentar um negócio, porque na segunda já vai vir com um nível extremamente elevado, a terceira vez eu já virei mestre no negócio. Então, nessa questão de gestos mesmo, né, do esporte, eu sempre consegui pegar muito rápido. Mas, assim, olha, ao longo da carreira, o que a gente sempre fala, né, Marcelo, o talento, ele estabelece a base. Base, aí você começa a vislumbrar resultados futuros, o que pode acontecer com aquele atleta. Mas o que realmente concretiza esses resultados é a personalidade. é a personalidade. Então, o talento é a base, mas a personalidade é o teto. Se motiva. Obrigado.